Fala galera, aqui estou falando, é o Paulo do Kermel e sejam muito bem vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui trazendo Fortnite, eu vou tentar achar carros, que chegou a nova atualização de carros. Ai, só pega o carro! Eu só quero fazer isso, só mostrar os carros para vocês. São bem legais de dirigir, se você virar para esse carro aqui embaixo, se você virar para esse... E também tem... Agora... Normalmente é bem legal, ela quer... E agora dá para... Abastecer... Dá para se abastecer, bem da hora! Eu achei isso bem da hora! Eu vou pegar... Ai não! Trancaram o carro! Vou pegar esse daqui! Ai meu Deus! Eu roubei o carro do cara! Meu Deus! Quebra! Isso! Vambora! Vambora gente! Meu Deus! Consegui escapar! Bom, galera! Eu vou jogar só uma partida, porque... Eu só quero mostrar... Os carros para vocês que chegaram no Fortnite, para quem não tem a oportunidade de... Eu vou comprar o Fortnite. Eu vou comprar o Fortnite. Não comprar não, né! O Fortnite é grátis! Cê não tem a oportunidade de... Viu, o carro doia! Eu vou comprar o Playstation 4. Eu gosto de ver vídeos do Fortnite! Piu, tem eu. Então tá aí ó, pegou o carro do Fortnite O carro meu tá afundando aqui, morrendo Bom, vambora Meu, é muito da hora isso A melhor utilização do mundo A melhor atualização do Fortnite Vou trocar o carro porque o meu tá morrendo Meu Deus, vambora Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora Meu, bem da hora de dirigir os carros Meu, é bem fácil dirigir os carros É como dirigir o outro veículo No Fortnite Mas é bem fácil E tipo, é muito mais fácil você correr da safe Quando você tá de carro, entendeu? Porque aí você pega um carro e pronto Você pode ir na terra porque carro é veículo, né? Meu, muito da hora Eu vou voltar pra bater É bem fácil de abastecer só pegar e apertar O R2 e tacar em qualquer lugar do carro Meu Deus, eu tô morrendo Eu tô morto O cara é mais de mil Eu tô sentindo que eu vou morrer aqui Ah, eu falei Mas eu vou mostrar agora as skins que tem na loja As novas novas skins que tem na loja pra vocês verem Meu, é a skin do boneco que eu tava lutando ali E, quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? E, quer ver? E, quer ver? E, quer ver? E, quer ver? Esse é o Tânia muito da hora Aqui Mas, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de inscrever no canal Se você gostou dos vídeos Ou gosta dos meus vídeos Ou dá like também Se vocês quiserem Passa no canal do Branco Chama E vamos embora Na paz Porque nós temos que ficar na paz Então tchau